Estamos nesse momento com Márcia Xavier, a filha do Zé Maria do Tomé, exatamente agora na hora da celebração. Márcia, qual a importância dessa raumaria que acontece anualmente aqui na Chapada do Apodi? Essa raumaria tem uma grande relevância, principalmente para a Chapada, porque ela é em alusão, realmente a gente celebra a data do assassinato dele e também a gente faz o que? Dá uma visibilidade maior à luta que ele travou, que no caso foi o que fez a vida dele ser ceifada. Essa luta, você poderia destacar a importância? O que mais compunha, mais fazia parte dessa luta? O que mais denunciava? A questão da pulverização aérea, inclusive hoje nós temos aí a lei, o estado do Ceará é pioneiro na lei que proíbe a pulverização aérea no estado do Ceará. Então, assim, nós temos aí dados pela UFC, outras universidades, como a Fafdan também, que comprovam realmente o alto índice de câncer aqui, uma relação direta com a exposição agrotóxico. Márcia, você dirige o Seresta, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que inclusive foi um equipamento conseguido pelas lutas. Qual a importância do Seresta rural, da saúde rural, dos trabalhadores rurais e do ambiente aqui para o Vale do Jaguaribe? É de suma importância, porque a gente trabalha agora tentando dar visibilidade a esse equipamento, visto que é um equipamento novo, uma política de saúde muito nova, principalmente no estado, mas a gente trabalha com a questão de vigilância mesmo. Nós somos uma retaguarda do SUS, que a gente tenta evitar. Entramos nas empresas com a vigilância mesmo em saúde do trabalhador, vivendo lá as condições do trabalho ao qual eles são expostos, porque a gente quer realmente que esse trabalhador tenha uma qualidade de vida melhor dentro do seu ambiente de trabalho. Depois de dois anos de pandemia, nós ficamos sem a Romaria. Como é que foi para vocês todos a retomada desse momento agora em 2022? Foi bem doloroso, viu, Ramérez? É como se hoje a gente estivesse vivendo realmente aquele momento de 12 anos atrás. Então, hoje eu me senti na pele de receber a notícia do assassinato, estar ali naquele ambiente, foi muito novo. Eu achava que a cicatriz estava, a ferida estava cicatrizada e que a gente ia acompanhar o movimento, mas assim, realmente abalou muito, foi muito emocionante. Visto que esses dois anos a gente sofreu mesmo em família, né? A família biológica. E agora a gente conseguiu, depois de dois anos, ter contato novamente com a família extensa, né? Isso que vocês falam, eu acho muito interessante, né? Vocês costumam dizer que Zé Maria tem a família biológica e tem a família ampla, né? Uma família extensiva. Qual o significado disso? Explique para os nossos ouvintes o que significa falar de uma família grande, além da família biológica. Pronto. Quando o papai travou essa luta, a gente entendia que ele estava sozinho, né? Ele ia para a rádio, Zé Maria do Tomé, eu sou o presidente da associação, eu sou isso. Ele sempre falava. E a gente nunca apoiou realmente essa luta, porque a gente viu os exemplos, né? Como foi o de Chico Mendes, da Dorothy. E a gente realmente achava que isso poderia acontecer com ele, como de fato aconteceu. E foi a partir do assassinato dele que a gente realmente viu, né? Nós conseguimos enxergar essas pessoas que são o que estavam por trás dele ou estavam de lado, mas que a gente não conhecia, né? Que eram os movimentos, que era a faculdade, que era a Caritas. Então, assim, a gente realmente entendia que ele tinha um apoio enquanto ouvida. Que ele realmente não fazia, era expressar. E quando ele foi assassinato, que a gente começou a receber aquele apoio, aí nós começamos a entender. Ele tinha uma família lá fora, ele tinha um suporte. E a família, realmente, eu entendo que a família são aquelas pessoas que estão próximo da gente, nos dando apoio, nos dando suporte, nos orientando. E ele tinha tudo isso. E após a morte dele, isso se estendeu até a família biológica, né? Então, assim, nós sempre recebemos esse apoio. É tanto que hoje o inquérito, o processo chegou, na fase que chegou, não foi a família biológica do Zé Maria, mas foi a família extensa que ele adquiriu durante toda essa luta dele. Obrigado, Márcia, pela sua palavra. Você queria ainda dizer alguma coisa para os nossos ouvintes? Não, eu só quero agradecer, né? Por mais uma semana que se conclui. No sábado, se Deus quiser, com a feira, na Praça do Banco de Limoeiro, na Praça do Banco do Nordeste, em Limoeiro. Quero que todo mundo, quero fazer o convite para que todo mundo participe para ver realmente que nós temos uma forma diferente de produzir, uma forma saudável. E dizer que, se Deus quiser, em 2023, nós estamos novamente aqui. Obrigado. 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 Obrigado.